Bom, eu sou o André Memari e estou aqui para falar para vocês um pouquinho do meu novo álbum chamado Música para uns Tempos de Cólera. Este álbum foi gestado neste período de profunda reflexão, de profundos silêncios, espaços que foram criados por conta da pandemia e essa música reflete muito o meu estado de espírito e esse disco retrata muito bem essa minha paisagem interna emocional. Boa parte deste disco foi gravado quando eu fiz um ensaio geral para a turnê americana que aconteceria agora em 2020, em abril e maio, com os meus colegas de trio, Neymar Dias e Sérgio Rezi. Nós fizemos um grande ensaio gravando aqui no estúdio que eu tenho, na Serra da Cantareira. Gravamos este ensaio e, na verdade, o material resultante deste ensaio acabou sendo um ponto de partida para a estrutura deste novo álbum. Então, muito desse ensaio eu incorporei no disco, fazendo modificações e acrescentando elementos, essencialmente outros instrumentos que eu toco, instrumentos de sopro, de cordas, de percussão. As composições são todas de minha autoria, sem exceção. A maioria delas inéditas. Algumas são repaginadas e reinventadas, no caso de duas canções que eu fiz de maneira instrumental. Mas a gente tem ali algumas estreias, como é o caso de Rivera e Valdir. Rivera, por exemplo, foi inspirada na Rivera Court, no Detroit Institute of Arts, em Detroit, no Michigan. Eu já tive a oportunidade de tocar nesse espaço incrível algumas vezes, talvez cinco vezes, e teríamos agora, com o meu trio, uma nova oportunidade. Eu escrevi uma peça grande, de 12 minutos, para tocar naquele espaço onde tem os murais, os magistrais murais de Diego Rivera. Valdir é uma homenagem leve, um choro balançado, bem brasileiro. Homenagem ao Valdir Azevedo, o autor do nosso Brasileirinho, mas de outras pérolas também. E um momento leve do disco, com um pouco de humor também. Então, o disco está longe de ser um requiem para o momento que vivemos. Muito pelo contrário, o disco tem momentos de leveza, de frescor. E é isso que eu quero transmitir para o meu público, a esperança através da arte, e que a gente possa sair mais humanos e mais crescidos desse momento de imensos desafios para todos. O disco tem a participação especial do Rafael Cesar, o violoncelo, e da flautista espanhola Clara Gallardo. A Clara gravou a flauta na casa dela, em Madri, e o Rafael gravou o cello na casa dele também, aqui em São Paulo, mas sempre à distância. De modo que essa pandemia trouxe para a gente esse novo encontro musical à distância. E eu recebo os arquivos e as imagens e monto tudo aqui no estúdio. E assim o álbum também foi ganhando cores trazidas por outros artistas. Nesse vídeo inédito, a gente vai poder ver o Rafael Cesario solando Música para uns Tempos de Cólera, a música que dá nome ao disco. Este álbum está disponível somente através do meu site andrememari.com.br e futuramente nas plataformas digitais. Espero que vocês possam conhecer o trabalho e, quem sabe, colaborar comprando o álbum. Bom, é isso então. Eu falei um pouquinho do meu novo álbum digital chamado Música para uns Tempos de Cólera. Este álbum está disponível somente no digital através do meu site andrememari.com.br. Ali na sessão de discografia vocês vão achar o álbum disponível para venda. Música 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 Música